Alô Nação Azul, muita satisfação, a gente vem trazer uma notícia boa para vocês e reforçando aquele compromisso da nossa diretoria de sempre quando a gente acha que pode ter uma notícia ruim, mas a gente sempre trabalha com planejamento, com plano B, com plano C, com alternativas as coisas que podem acontecer e que podem impactar o nosso clube. Então recentemente foi publicada aí uma decisão de que a gente havia sido excluído definitivamente do Profute, a gente sinceramente não ficou tão triste com essa decisão porque a gente já sabia o outro trabalho paralelo que a gente estava fazendo. Então hoje eu anuncio com muita satisfação que o Cruzeiro, a equipe jurídica do Cruzeiro, o seu advogado tributarista também, doutor João Paulo Ameida Mello, a gente fez um acordo junto à Procuradoria da Fazenda Nacional e resolvemos essa questão tributária que tanto nos incomodava e já incomoda o Cruzeiro há muito tempo. Então hoje aquela dívida que todo mundo perguntava como que vai pagar mais de R$ 330 milhões de dívida tributária, R$ 334 milhões para ser mais exato, a gente acabou de fazer um acordo para poder resolver essa pendência, ou seja, além de um grande desconto que a gente conseguiu, essa dívida de R$ 334 caiu para R$ 178 milhões, ou seja, uma economia de R$ 156 milhões, esse valor vai ser pago de uma forma parcelada de maneira que a gente consiga absorver esse custo dentro do Cruzeiro. A gente sempre falou que às vezes o problema não é o tamanho da dívida, mas a forma de pagar essa dívida, o fluxo de vencimento dessa dívida. Então a gente conseguiu equalizar isso e dessa forma acho que o problema tributário se encerra basicamente no Cruzeiro. E destaque positivo novamente para isso que a gente falou, o balanço desse ano então a gente já tira R$ 156 milhões de reais dele, reforçando aquele compromisso nosso sempre de resolver os problemas do Cruzeiro de longo prazo. Então com muita satisfação eu venho trazer essa notícia a vocês, agradeço o nosso corpo jurídico, agradeço o doutor João Paulo, agradeço os procuradores da Fazenda Nacional que sempre nos receberam muito bem após diversas tratativas, reuniões, conseguiram chegar a esse acordo que eu tenho certeza que é bom para todo mundo e sem dúvida nenhuma é uma notícia excelente para você, para os nossos R$ 9 milhões de torcedores. Então vamos continuar firme, acreditando no nosso projeto, acreditando no nosso planejamento, que com certeza outras notícias boas virão e a gente está cuidando do Cruzeiro com muito carinho. Um abraço.